Pois é, eu ainda estou aguardando a minha maldita pelúcia do Killer Bean chegar E você que tá achando que é bait, fica tranquilo, tá? Aguarda mais uns 6 meses aí, que provavelmente é o tempo que essa parada vai chegar aqui em casa Que você vai ver que eu realmente fiz questão de comprar uma pelúcia do Killer Bean Não só pra apoiar o criador dessa maravilha de série, como também porque eu achei deveras bonito Mas enfim, meus consagrados, sejam mais o que bem-vindos aí à segunda parte da continuação oficial de Killer Bean, tá? Pra você que tá pegando isso aqui fora do barco, fique sabendo do seguinte, tá? Killer Bean se trata aí de uma mistura aí de um grão de café assassino com John Wick, tá ligado? Acredite se quiser, e foi uma mistura feita nos céus, tá ligado? Foi uma parada que virou um cult classic, tá? E o criador Jeff Lu viu o potencial não só no personagem, como também na franquia E decidiu fazer uma continuação aí para o filme que foi lançado há muito tempo atrás Que a gente já assistiu aqui no canal, em live stream, inclusive, que eu também vou linkar aqui embaixo na descrição do vídeo Só que a continuação da história está sendo postada em episódios Ou seja, como se fosse uma minissérie aí diretamente do YouTube, tá? Então a gente já assistiu o primeiro episódio aqui no canal E hoje iremos assistir o segundo episódio Como você pode ver, estou até trajado aqui de forma familiar Porque afinal de contas eu estou gravando isso juntamente com a gravação do primeiro episódio Então sem mais delongas, porque eu sei que vocês estão aguardando ansiosamente por isso E eu não quero deixar vocês aguardando mais ainda Vamos dar uma olhada então no segundo episódio de Killer Bean, o Retorno Bom, ok, obviamente é o mesmo PC do cara, então Vamos ver o que vai acontecer Oh meu Deus, esse é o cara gamer, esse é o Caju Ah, esse é o Caju Poxa, que jogo é essa aí? É Valorant? Ele tá jogando Apex? É Apex Ah, é Apex? Não, não sei, mas parece Cara, é o tamanho dessa TV, viado Uh, você está mal, você está morto, você está morto,閉a-se Não, você閉a-se Ok, eu não estava nem tentando essa e você morreu, uau Todos, vamos gangar com o Reximus, matem-se Oh, você está tão velho, e se ganha Que porra é essa? Que que? Eu não falei pra falar, meu Deus do céu Que porra é essa? É a Viúva Negra? Parece Rex, vamos lá Esse negócio pode ser um bioneta Mano, eu achei que era uma velha de 80 anos Cara, que vontade deu de comer café agora Oh, olha isso Esses idiotas pensam que eles são melhores do que eu Eu fui AFK, você idiot Isso não funciona, jeter É, eu fui um creeper Ah, tá Você perdeu o Paraná, o Reximus é maluco, perfeito Vamos ver quem o perfeito é Deixa eu olhar sua IP Oi Oi, oi, oi O que? Você vai chamar os policiais e me SWAT? Uh, eu estou tão ansioso Caralho SWAT você? Não seja ridículo Cara, é golpear SWAT É, SWAT é quando você chama a polícia pra... Caralho 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 Eu vou começar a aderir isso aí, velho Quando perder no Dead by Daylight O que é isso? NOOOOOO 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 Eu só pedi uma outra adreço de IP pela internet Reximus, vamos lá O cliente está esperando Ai, que filho da puta Esse Maximus Que porra é essa, mano? Parece gameplay, velho Parece que o lugar É bem óbvio Eu queria um jogo 3D do Killer Beam De novo Esse aí é o John Wick Core Versão Café de Feijão Versão Café de Feijão Eu estou completamente perdido Café de Feijão é foda Versão Café Café de Feijão Ok Diversão Diversão Eu tenho que fazer o lugar Para embaixo da minha mesa Ele vai te ligar Eu não sei É isso que pode ser tipo Mas não um café Espera um minuto Por que eu mesmo estou respondendo a você? Você é apenas uma máquina Porque essa máquina pode acabar salvando o seu cão Oh, isso é uma boa Primeiro, minha cão nunca precisa salvar E segundo Você ainda tem armas em você? Como você espera de salvar ninguém? Meu neural network É meu arma Eu posso ter queirar Eu posso ter queirar Eu acho que você deve ter queirar Se você é capaz Eu tenho que ler sua profilidade Oh, você tem, hein? O que diz isso? O que diz isso? É que você é reckless É que você acte primeiro E você acha muito mais depois Ok Isso diz isso, hein? Eu vou fazer o meu pensar agora Você sabe o que eu acho? Ok, então O que você acha? Oh, eu acho que eu vou colocar uma bolha Na sua rede neural Se você não se acertar Sim, isso não vai acontecer Oh, isso não vai acontecer? Sim Não Você quer me enlouquecer Por que isso não vai acontecer? Porque minha outer shell Caralho, esses caras estão trocando ideia Para sempre Eles só tem que invadir o bagulho Eu vou manter isso em mente Boa Boa Podemos voltar para a missão agora? Eu nunca estava fora da missão Eu contei 18 beans lá e 2 snipers O que você estava fazendo? Estou traindo o Reximus Ele está bem lá Por que eles estão lá? Rex, por favor, a missão Rex, por favor, a missão Os beans estão tendo que serão Estão tendo que serão Estão tendo que serão Estão tendo que serão Em 2 meses Sim, eu sei Você me diz isso Cada vez E é realmente anonimante O que eu acho que é O que eu acho que é o meu negócio E por favor, não Muita o comprador esta vez Ok Mas se eles me perguntarem As perguntas estúpidas Tipo Onde foi feito Ou quanto custa Eu vou O que? Então tá Então tá Então não tem negociação Caralho Olha o Mecha Veio Caralho É o Mecha Metal Gear É o Metal Gear mesmo Você quer dizer A Karen 12.000? Não A Karen 12.000 Todas as Karens agora são Androids Metal Gear Então Ela vai querer falar com o Jiro Ah, mas que dá Senhor Latte Senhor Latte Senhor Latte Tudo é relacionado a leite e café Essas porra Ah, Mr. Latte Nossa, nada a ver, irmão Latte tem a ver com leite O Café de Joss Latte é o De café Caraca, Jus Você aposta em Inside Aposta Você não sabe o que é Latte? Mr. Reksimons É, Reksimons Não tem nada a ver com café É, Reksimons Não Mas Então Se você não vai me oferecer um bom desconto Hum Eu tenho medo Eu tenho que tomar meu negócio Eu tenho um desconto Eu vou dar um desconto Eu vou dar um desconto Eu pensei que o Kilo Bean O Kilo Bean poderia tirar os snipers É que assim, né? Eles têm dinheiro Agora Eles podem fazer até café saindo dos feijão de café Não tem nenhuma entrada dramática para o Kilo Bean hoje O que você disse? 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 Você disse que é feijão? Você nem lembra o que era café? Não, eu sou burro Nos compradores Nós não ganhamos nenhum desconto Em meses Nenhum de nós não tivemos uma emissão Em anos Oh Você ganhou uma emissão? Nossa Meu Deus O que você disse? 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 Ele disse O que? Eu não posso dizer que esse cara é o Léo, 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 não vou lembrar. Ninguém mais? Hum, eu acho que esse cara é lá. Por que? Como assim? Ah, será que não é o Killer Bean disfarçado? Eu acho que é o Killer Bean. Eu acho que é o Killer Bean. E é por isso que eu sou o empreendedor do mês. Aqui é a nossa chance, vamos lá. Max, vocês são meus olhos, coloque eles. Falei. É o Maximus. Falei. O timing no corpo foi perfeito. Que timing. Ai, ai. Caralho. Agora tá trabalhando com faquinha dourada. No. Eita, bro. Você viu que ele teleportou ali por um segundo, mano? É, então. Provavelmente tá melhor do que o primeiro. No. Ai, caralho. Ai. Ai. Caralho, é o Killer Bean. Ai. Ai, cara. O que é a lógica disso? Adoro. Cara, com a puta. É, o cara vira um raggedol, mano. Que nem morre. O cara desmonta, literalmente. O que o diabo está acontecendo? Killer Bean? Espera um minuto. O que é a próxima? Eu já vi aquele drone antes. Ou se o cara sempre fala, parece que ele tá depressivo pra caramba É, mano, o cara tipo... Tão gravando o porão da mãe, carai! Considera-se feito! Vocês, saem lá e se cuidem do negócio Eu sempre quis enfrentar o grande Killer Bean Killer Bean? Vocês são doidos! É o jogo, Ty! Eu vou responder a esse jogo, Killer Bean É hora de ver o que bom vocês realmente são Por favor, velho Muito bom Ele tá lá, no esquadro do maluco Nossa! Eu te pego agora Noite-noite, Killer Bean Cara, essa RTX aí na nossa árvore Foda-se! Ah, vai tomar no cu, cara! Caraca, era o Hexmo Zero Maximus mesmo Ele é bem morre pro atitude Pois é, vocês viram que a parada já começou a ficar preta aqui, tá ligado? Então assim, eu estou aguardando ansiosamente aí pelo terceiro episódio E pelos outros também, tá? Devido ao final de ano, a essa porra toda de pandemia Imagino que o criador de F. Lou Esteja dando uma pausa aí Então vamos aguardar aí até o possível lançamento Da terceira parte Do retorno Do nosso querido grão de café da Munda Marrom, tá? Então, até lá Vamos ficar especulando sobre o que vai acontecer Eu ainda acho Que o Sonic vai aparecer Num crossover supremo aí E vai matar a porra toda, tá ligado? E o Detona Ralph vai estar lá no fundo só Acenando, viado Mas e você aí? O que você achou do segundo episódio? Você curtiu? Você gostou tanto quanto o primeiro? Você achou melhor do que o primeiro? Bom, deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer, tá? Aproveita para deixar um like aqui embaixo no vídeo Que ajuda bastante a fortalecer a força aqui no canal, né? Fortalecer a força Ficou meio redunda De qualquer maneira, galera Aproveita para se inscrever aqui no canal Se você não está inscrito, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, galera Então, sem mais delongas A gente vai ficando por aqui Um beijo para vocês Falou Até mais E ó, não se esqueça, hein? Três corações Melhor marca de café Falou Até mais Tchau Tchau Tchau